A gente começa o Balan Geral falando sobre os crimes contra a vida. E nem é segunda-feira, né? E nem é segunda-feira, né? Na manhã dessa quinta-feira, um duplo assassinato foi registrado na zona rural de Santa Rita de Minas. Segundo a polícia, as vítimas estavam dentro de uma Kombi. Essa Kombi que aparece lá, ó. Essa Kombi lá, ó. Vindo de algum lugar e indo pra algum lugar, né? Aí é a apuração que vai dizer. Mas o Miguel tem detalhe. Miguel, Miguel! Cruz credo, o BG de hoje começou quente. Você tem informação? Bom dia, Miguel. E aí, Nico, bom dia pra você. Bom dia a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. Pois bem, este caso movimentou não só Santa Rita de Minas, mas outras cidades vizinhas, como Caratinga, por exemplo, cidade que está a cerca de oito quilômetros. Pois bem, sobre este caso, de acordo com informações da Polícia Militar, a princípio trata-se de uma emboscada. Ou seja, quando alguém quer cometer o crime, surpreende a vítima. Mas neste caso, Nico, de acordo com as primeiras informações da PM, duas pessoas foram assassinadas. Foi o seguinte, o que reforça a suspeita de ser uma emboscada é porque no local, a polícia encontrou duas motocicletas que estavam escondidas em um matagal. Quatro pessoas até então são suspeitas deste crime, mas a questão foi a seguinte. Essa Kombi carregavam 12 pessoas, que segundo a polícia, trabalham na colheita de café na zona rural de Santa Rita de Minas, mais precisamente no córrego dos Cupertinos. Com isso, o veículo foi parado e as pessoas se aproximaram da Kombi. E a vítima, até então, o alvo dos criminosos, de acordo com as apurações, seria o motorista da Kombi. O motorista estava armado e atirou contra um dos criminosos que morreu. Só que o motorista conseguiu fugir. Então, a pessoa que morreu, o criminoso que morreu, antes de atingir, antes de atirar contra o motorista, atirou contra outra pessoa, que seria um trabalhador. Mas a polícia apurou que esse trabalhador que morreu, essa pessoa, mas precisamente que estava dentro da Kombi, havia saído do sistema prisional há pouco tempo do estado da Bahia. A perícia esteve no local, recolheu algumas provas que agora vão ajudar a esclarecer este crime. Nico, a situação foi a seguinte, a polícia militar ainda explicou que a pessoa, que um dos suspeitos de ter armado a emboscada, estava com um colete à prova de balas. E depois dele ter sido morto, o corpo dele foi arrastado para o matagal. A ocorrência ainda está em andamento, a polícia está atrás das outras três pessoas envolvidas neste caso, envolvidas na emboscada. A gente acompanha este caso e até o momento, Nico, essas são as informações sobre este duplo homicídio. A motivação ainda está sendo apurada pela polícia militar. Então, até o momento, o que se sabe sobre este caso são essas informações. Duas pessoas mortas, uma que estava dentro da Kombi e a outra suspeita de ser uma das pessoas que armaram esta emboscada. Nico. É, então, pelo que você conta, né, Miguel, pelas narrativas aí que a gente recebeu da polícia militar, foi uma espécie de reação, então, né, a esse ataque que tem ocorrido. Então, uma das pessoas, um dos ocupantes do veículo, conseguiu, então, reagir a esse ataque, né, porque provavelmente, então, essas duas pessoas que estavam na Kombi seriam mortas, mas não é o caso, né. duas pessoas assassinadas, mas, pelo que você contou, pelo menos que eu entendi, tá, Miguel? Se eu tiver entendido errado, você está no ar aqui, você pode me corrigir, porque quando eu chamei, eu imaginei que as duas pessoas mortas estavam dentro da Kombi. Inclusive, a nossa frase aqui está dando esse entender, que duas pessoas foram assassinadas em uma Kombi. e, pelo que você contou, essa pessoa armou a emboscada, disparou e a outra reagiu, é isso? É isso mesmo, Nico. Só para esclarecer, para recapitular, o alvo seria o motorista da Kombi. Esse motorista estava armado e atirou contra uma das pessoas que armou a emboscada e outra pessoa que estava dentro da Kombi que foi atingida pelos disparos, ou seja, uma das doze pessoas dentro do veículo e a outra pessoa que teria armado a emboscada. Eu sei. Até então, essas são as informações da PM. Então, eu entendi certinho. A Kombi é só um detalhe na ocorrência aí, né, que é um meio de deslocamento utilizado por duas pessoas e uma dessas pessoas que estavam lá, uma delas foi morta. Eu compreendi aqui, tá, Miguel? Eu gosto de explicar direitinho, né, porque para a gente entender a ocorrência, até para opinar, né, para compreender a dinâmica. Mas, claro, a perícia, a polícia ouvindo isso e relatando é muito mais importante do que eu mesmo compreender. Mas eu gosto de entender direitinho e você explicou bem. Obrigado, viu, Miguel?